Agora meu papo é reto, meu papo é contigo, você que está assistindo o programa da comunidade, se liga aqui, porque o agora desta terça-feira já está no ar. Crianças, adultos e adolescentes estão passando o maior sufoco para ir de um lado para o outro, lá na rua Valparaíso, no Jorge Teixeira. A ponte de madeira que está viabilizando esse andamento aí deles, inclusive esse deslocamento de um lado para o outro, está quebrada. E para completar, tem até cobra no local. São 11 horas e 6 minutos, põe na tela do Agora para mim. Hoje estamos aqui no Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, aqui no Valparaíso. Esse beco que vocês estão vendo aqui agora, ele é chamado de beco sem nome, não tem mesmo, e fica aqui na rua Careiro Castanho. Eu estou aqui com a comunidade, uma parte da comunidade que precisa desse local, vamos lá, Elza, que precisa desse local aqui para se deslocar, tanto para a escola, como para outros locais da outra rua, que eu vou passar e mostrar para vocês. E eles têm que passar nesse local aqui de dia e de noite, e além de ser extremamente perigoso, tudo aqui é muito escuro, ainda tem um outro agravante. É que aqui, tudo vira lama, nessa parte aqui de cima, porque só tem terra. E no meio desse beco, tem essa ponte que vocês estão vendo a partir de agora. Então tem que fazer uma parte do trajeto andando pela lama, porque como está chovendo muito, e mesmo quando não chove, fica aqui como barro mesmo. E a outra parte tem que ser aí, olha, por essa ponte que está faltando, que está faltando as madeiras, e que vocês estão vendo a partir de agora aí no seu vídeo. O grande problema é que é assim, olha, a extensão desse local por onde essas pessoas passam, é uma extensão muito longa. E eles precisam fazer isso, porque para, de repente, passar para o outro lado da rua, ou se for de uma outra forma, eles passam aí quase meia hora para sair de uma rua para a outra, se fosse pelo caminho normal, né, ali do lado, na lateral ali. Aí, claro que por aqui fica mais rápido, né, assim, fica mais rápido, mais prático até, mas muito mais perigoso também, que é como estamos mostrando aqui para vocês. Aí eles têm que passar não só por essa área, como eles vêm andando aqui, como aqui pela ponte de madeira, até chegar do outro lado da rua, onde tem a escola. E por que nós estamos mencionando logo assim a escola? O fluxo de crianças que passam aqui é um fluxo muito grande diariamente, inclusive de adolescentes que precisam passar por este local aqui à noite. E aqui é tudo escuro, mas eles ficam numa situação que é bem complicada. É como eu estou falando, se tiver que passar para outra rua, como eles devem passar, né, porque eles moram aqui na outra rua. E se tiver que arrudear toda a outra rua, aí fica mais difícil e mais perigoso ainda. É um perigo constante. Eu, em nome dos moradores, eu liguei para a reportagem, para a gente fazer uma reportagem que é para a gente pedir uma melhoria nesse beco. Porque para a gente arrudear lá na principal é mais de 40 minutos. Então a gente perde muito tempo para levar nossos filhos na escola. Esse beco aqui é uma área que a gente pode passar com menos tempo para procurar. Só que quando chove, vocês estão vendo. A ponte está toda podre, quebrada. O beco está desse jeito. Caiu essa árvore aqui, ó. Ontem o pessoal cortaram e tiraram, porque no dia que você veio ainda estava aqui. Aí a calamidade é total. Daqui até lá na frente, tem muito chão pela frente ainda. Agora tem vários problemas além desse aqui, né? Porque eu acho que dá até medo também de passar por um local como esse, né? Dá medo. Inclusive, aqui, nessa ponte, a gente já viu jacaré, cobra. Da onde vem, ninguém sabe. Mas que aparece, aparece. Então é muito perigoso aqui. A gente queria que o prefeito, em lugar de um beco, fizesse uma rua aqui. Porque isso aqui para a prefeitura não é nada, não, né? Isso aqui para a prefeitura não é nada. Fizesse uma rua, colocasse iluminação pública para melhorar a situação dos moradores e dos alunos, que precisa muito desse beco. Ah, bom, aqui é no Valparaíso, Jorge Teixeira, que é para deixar assim bem claro aí. É Valparaíso, Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. E deixa eu conversar com mais uma moradora, porque nem eu estou conseguindo me equilibrar aqui. E imagina as crianças andando por aqui nesse local, né? Quando chove, a gente entra por dentro da lama, né? Vai aí, é terrível esse beco. Eu ando seis anos aqui, que eu trago a minha neta todos os dias. Vou levar e vou buscar. A gente mete o pé na lama. Ainda agora, quando a gente vinha, tinha a cobra ali, atravessada ali. Nós voltamos correndo para trás, mesmo com medo, que eu tenho medo, né? É perigo demais aqui. A gente sofre muito aqui. Vamos andar mais um pouquinho aqui. Essa cor que fizeram aqui, ó, não faz nem, acho que uns três meses, né? Já está caindo tudinho, que é de madeira, né? Vamos andando aqui. Deixa eu mostrar aqui, olha, gente. Quem quiser continuar, pode continuar com a gente. Quem quiser parar, pode ficar à vontade. Porque a comunidade, todas estão se reunindo para fazer esse pedido. Estão fazendo esse pedido aqui ao programa Agora, por conta de ter muitas crianças e adolescentes que estudam e que chegam, muitas vezes, sujas na escola. Quando eu resolvi pedir socorro de vocês, é porque a gente já não aguenta mais andar na lama. Eu tenho duas filhas que estudam aí nesses colégios daí da frente. Então, todo dia a gente tem que passar pela Silama Salto. Todo dia. Quando chove, eu não trago a minha filha, porque a larga não tem condições. Quando chove, os professores já sabem, os professores dos colégios. Aí, foi a única solução que eu achei, foi chamar a reportagem, pedir socorro de vocês para ver se a gente faz esse beco, faz essa ponte, porque as crianças já estão cansadas de sofrer. Tanto as crianças como nós, mãe, que passa nesse beco todo dia. As crianças caem aqui, as mães... Ah, e chega só lama. Os professores já pedem que a gente coloque roupa dentro da mochila, da bolsa. Quando chega lá, para eles tirarem a roupa melada de lama, para tirar, para colocar outras limpas, porque é essa calamidade o tempo todo. Olha o perigo desse daqui, de ferro, que pode, a qualquer momento, pela forma que nós já estamos vendo, isso aqui é uma coisa óbvia, é só questão agora de tempo, de cair isso daqui. Agora que nós estamos saindo desse local, do beco, agora estamos indo para o Valparaíso. Essas crianças, elas passam... Essa aqui, qual é a rua? Como? Larico Furtado. Então, aquela, ela é Careiro Castanho, e aí nós saímos na Larico Furtado, e a maioria das crianças vão para essa escola aqui ao lado, que é uma escola, essa escola onde tem o muro amarelo, né? Aqui, ali, azul, né? Então, pronto. Então, eles fazem todo esse trajeto para chegar nessa escola. Então, não é fácil. Não é fácil. E não é de hoje que eu luto pelo esse beco. Eu não sou presidente de bairro, eu não sou política, eu não sou nada, mas eu vejo todos os dias o sofrimento dos meus filhos, o sofrimento dos filhos dessas mães. A gente passa todos os dias nesse beco. Todo tempo com lama na água, no meio da canela. Todo tempo eu tenho que trazer um pano, um molhado, para limpar o pé das minhas filhas. E todo tempo a gente pedindo. Ano retrasado eu consegui que fizeram essa ponte. Agradecia a Deus por isso. Mas eu quero uma melhoria nesse beco, na ponte. A gente está reivindicando o nosso direito. Muito obrigada. É isso que eu peço. Eu agradeço. Bom, gente, essa situação aqui, dessa comunidade que nos recebeu tão bem, recebeu tão bem o programa, né? E que estamos pedindo aí, também, junto com eles, né? Que o poder público possa passar nesse local, possa ver com carinho. São muitas crianças e adolescentes que passam aqui, inclusive, à noite. E é um grande perigo, não só a questão dos animais, também do que acontece, de cobras, de ratos que aparecem, e alguns animais que aparecem aí também, mas a questão também da própria segurança, que a informação que nós temos é que as pessoas estão caindo e se machucando. Então, fica aí o pedido especial para o programa agora. Obrigada, Patrícia. De Paula, é um sofrimento que parece que não tem fim, né? Nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que nos informou que a Avenida São Cristóvão já consta na programação para receber os serviços necessários para corrigir toda essa problemática da ponte, corrigir esse acesso que as pessoas estão enfrentando com muito barro, com muito toco, né? Com muito mato alto, com cobra, com tudo isso que a gente vê, todos esses meninos, todos os dias, enfrentando para poder chegar até a escola. Ponte na cidade é para isso, é para cortar caminho, não é para outro objetivo, não. É para cortar caminho. Então, a gente espera que realmente seja corrigido isso o mais rápido possível. Olha, você está acompanhando as imagens aí? Obrigada pela audiência, quero mandar um beijo para todo mundo que está ligado com a gente pelo Facebook. Liga para a gente, 3307-3951 e 3307-3952. José Augusto, obrigado, ligado com a gente no Facebook. Alcimeia, Dionísio, Ângelo Antônio, todo mundo ligado com a gente pelo Facebook. Obrigada por todos estarem ligados com a gente pelas redes sociais também. Obrigada a todo mundo que está seguindo a gente lá pelo TV em Tempo online, lá no Instagram. E olha, Facebook também é um canal para a gente receber as suas denúncias. Você que está ligado com a gente pelo Facebook, pode mandar sua reclamação também pelo Facebook que a gente recebe, tem uma equipe para poder anotar tudo. Então, tem denúncia de ônibus, tem denúncia de infraestrutura, tem denúncia de segurança pública. Tudo isso está anotado, muito anotado. Ontem, a cidade, mais uma vez, foi tomada por muita chuva. Iranduba, região metropolitana de Manaus, também passou por um bom aperto por causa da chuva forte que caiu na cidade ontem. Um outro local que também passou por um aperto muito grande foi a BR-174, que dá acesso a Presidente Figueiredo. Uma cratera se formou na lateral da BR. O Jackson Salvaterra estava lá e traz os detalhes para a gente. Quem trafegava pela BR-174 que ligou o Amazonas a Roraima foram pegos de surpresa. E aqui esta cratera se formou na única rodovia federal que liga os dois estados, interditando um lado da pista. A equipe veio para poder orientar a questão aqui do fluxo, orientando o motorista para poder reduzir a velocidade. E os veículos de maior porte, a gente está fazendo um controle maior com o serviço de circulação de forma mais pontual. Até para a gente ter a orientação aqui do engenheiro responsável, para ver se vai haver futuramente, mais tarde, a questão da interdição da via. No alto é possível ver o tamanho da cratera. O tráfego era controlado nos dois sentidos pela Polícia Rodoviária Federal. Com a forte chuva que caiu durante todo o dia, este trecho na altura do quilômetro 72 da BR-174 não suportou e cedeu. A Polícia Rodoviária Federal está no local controlando o trânsito. Agentes do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes estiveram no local e informaram que vão fazer manutenção de emergência. O condutor que trafegar pela BR-174 tem que tomar muito cuidado neste trecho. Apesar da cratera formada, a PRF não registrou nenhum acidente. Não registrou, mas foi ontem que aconteceu isso. A gente espera que realmente não registre. A gente tem imagens aí do Jackson Salvaterra indo na noite desse mesmo dia de ontem, né, para verificar o trabalho do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. O DENIT, você está acompanhando as imagens que o Jackson fez para mandar para a gente. E o trabalho foi iniciado imediatamente para poder tentar recuperar o mais rápido possível a via. E a obra continua, viu? Só que ainda está meia pista, né? Está interditado, porque está tendo que fazer essa obra de reparo dessa cratera. E ainda está interditado. E olha, só mais uma informação. Jackson Salvaterra mandou informações cedo para a gente, dizendo que está com problema de energia elétrica. Está tendo problema no abastecimento de energia elétrica lá em Presidente Figueiredo. Também em decorrência desse acidente. E isso aí é manutenção preventiva, minha gente. Manutenção preventiva. Tinha que se fazer uma manutenção preventivamente. A gente sabe que o Presidente Figueiredo tem esses desníveis realmente aí na via, né? Tem esses perigos aí na via, porque o barro mole, você viu que era barro puro ali. Barro mole aí puxa para baixo a pista. Então, quem está na zona rural de Presidente Figueiredo, quem está ali passando esse aperto lá em Presidente Figueiredo por causa da falta de energia elétrica, a Amazonas Energia mandou uma nota para a gente. E informou que, devido a esse incidente, foi necessário desligar os alimentadores para poder corrigir o problema. E a equipe já está trabalhando no local, fazendo a manutenção e a previsão ali do trabalho para poder restabelecer o mais rápido possível a energia elétrica lá em Presidente Figueiredo. A previsão era para 10h30, são 11h17min até agora. Energia elétrica não foi estabelecida lá. 11h18, vamos rapidamente com o Emerson Santos no nosso Minuto Oferta agora. Baratão da Carne Baratão da Carne, barato mesmo para você. Eu estou aqui no Baratão da Carne, aqui do bairro do Japim, na zona sul de Manaus. Gente, olha a quantidade em verduras, legumes que você vai encontrar. Batata, o quilo, R$ 4,99, para você aproveitar hoje, essa terça maravilhosa para você economizar. Cebola, R$ 3,99, a super promoção. Limão regional, R$ 1,99. Você vai encontrar aqui também tomate, olha aí o tomate aí, o quilo, R$ 7,99. E mais, nós temos batata também doce, R$ 4,99, o coco seco, R$ 2,99, abobrinha, R$ 2,99. E aí a banana Pacovan, R$ 3,99. E a banana prata, R$ 4,99. Essas são algumas das promoções hoje na terça da verdura. É claro, para você comprar, economizar e, é claro, o melhor atendimento de Manaus. Encontra tudo o que você quer e você precisa em um só lugar para você fazer o rancho da semana, o rancho do mês. É isso aí. Hoje é a terça da verdura, onde você compra tudo direto do produtor para casa. E essas promoções é hoje, viu? Agora amanhã, quarta-feira, você sabe que é a quarta da fralda. Quer saber os preços, as promoções das fraldas? Muito simples, basta seguir aí o nosso Instagram, que é o Baratão da Carne, e também no Facebook, isso mesmo. Aí você procura aí aquela promoção bem bacana para você, papai, e para você, mamãe. Esta semana é a Semana Santa, viu? Então você está precisando, é claro, comprar peixe, bacalhau, também tem pirarucu. A peixaria está te aguardando ali para você comprar tambaqui, para você comprar aquele peixe sem espinha. Tudo isso é aqui, é claro, no Baratão da Carne. Tamanho da loja, variedade, promoções, ofertas, você encontra hoje aqui no Baratão da Carne. Barato mesmo para você. Com essas promoções, é claro que eu vou aproveitar e vou fazer as minhas compras. Márcia, contigo! Emerson, eu coloquei aquela listinha lá no teu bolso, naquela hora que a gente estava conversando. Traz minhas compras também daí, tá bom? 11 horas e 21 minutos, olha só, a gente muda de assunto, daqui a pouco o Emerson traz outra dica do Minuto Oferta. Mas olha o que a gente vai trazer para você. Um ônibus do Sinetran tem visitado comunidades em bairros diferentes aqui da nossa capital para levar leitura às pessoas carentes. Olha só que iniciativa. Vamos ver? De longe ele chama a atenção. Para muita gente é só um ônibus comum. Mas ao invés de passageiros, aqui tem leitores. É uma espécie de biblioteca itinerante. Ao entrar, embarcamos em um universo de histórias e informações. O Busão Cultural é um projeto do Sinetran que está com programação especial para a Páscoa. Diversos visitantes e isso já tem levado a milhares de pessoas a se apaixonarem por esse universo da leitura. É levar cultura, informação às comunidades e colocar esse gostinho, né? De gosto pela leitura, de a criança gostar mais de estar em contato com os livros. Quem aproveitou dessa vez foram as crianças de uma creche municipal do Educandos. A Maria Jennifer e a Giovanna escolheram livros diferentes e se encantaram com o acervo. Jennifer, o que você está lendo? Eu estou lendo o livro Dinossauro, porque eu gostei dos livros e está descendo aqui. É? É. Quer vir aqui mais vezes? Quero. O projeto, além de incentivar a leitura, tem mostrado às crianças a importância desse período de Páscoa. Esse momento de quatro anos de idade da educação infantil, ele é muito importante. O primeiro contato das crianças com essa literatura, com o livro, com o lúdico, com a questão mesmo da desenvolvimento da criança no sentido de conhecimento de palavras, da escrita. E quem quiser visitar o Busão Cultural, o ônibus está aberto à visitação até esta quarta-feira, de 8 da manhã até às 4 da tarde, na rua Inocêncio de Araújo, número 1, no Educandos. O acesso é gratuito. E olha, para ensinar as crianças a leitura é ótimo, já começa logo a encaminhá-las para o mundo do bem. Mas antes de ensinar, a gente tem que fazer? É o adulto que tem que ler em casa para que os filhos vejam os pais lendo, os tios, quem quer que estejam nos cuidados dessas crianças, quem quer que estejam com os cuidados dessa criança, para a criança poder imitar. Então não adianta dizer, faço o que eu faço, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não. Tem que fazer o que está dizendo também. Olha, a gente ainda tem coisa boa, viu? Hoje a gente tem velocidade e muita ação no cine espetacular. A vida de Jack Chan muda totalmente quando ele persegue e ajuda a prender um grande criminoso. Para se vingar, o líder da quadrilha sequestra a irmã do Jack Chan e força o Jack a disputar uma perigosa corrida. A gente vai ver um trechinho do que vai rolar hoje. Roda aí. Ele é o líder da quadrilha. Onde está minha irmã? Solta a ala! Show, eu adoro os filmes dele. E olha, você não pode perder e os filmes dele, você sabe que tem muita ação e é muito bom. Então não perca Thunderbolt, a ação sobre rodas. É hoje, logo após o programa do Ratinho, no cine espetacular. Que é espetacular, então tem que ser cine espetacular mesmo. 11 horas e 25 minutos, deixa eu fazer uma pergunta para o Ricardo. Ah, Ricardo. Tem polícia nesse programa? Tem? Tem. E o investigador da Polícia Civil, Paulo Ricardo, que exerce a função de delegado no município de Eiro, Nepé, foi denunciado ao Conselho Tutelar da cidade por suspeita de envolvimento sexual com adolescentes. Quem conta essa história é Vitor Gouveia. É isso mesmo, essa denúncia foi feita pelo Conselho Tutelar do município de Eiro, Nepé e foi encaminhada até o Ministério Público Federal. Na denúncia, informa que um policial civil, que é o delegado titular de Eiro, Nepé, estaria mantendo relações sexuais com adolescentes. Uma dessas adolescentes, ela chegou a dar um depoimento lá no Conselho Tutelar, informando e confirmando que realmente mantinha relações sexuais com esse delegado. Foi então que ela informou lá ao Conselheiro Tutelar que a esposa desse delegado teria descoberto todas essas relações sexuais com as adolescentes e a partir daí começou a ameaçar de morte essas adolescentes. Esse delegado, vale lembrar que ele já atuou aqui no município de Manaus, ele foi delegado lá do 20º Distrito Integrado de Polícia e também foi o responsável pela delegacia especializada em roubos e furtos e defraudações. E agora, atualmente, estava sendo titular lá da delegacia de Eiro, Nepé. O delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Orlando Amaral, ele disse que já está ciente deste caso, mas ele preferiu não se pronunciar até que as investigações sejam completadas. Mas ele informou que caso seja confirmada essas denúncias, que ele realmente estava tendo relações sexuais com as adolescentes, ele pode ser afastado do caso. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor Gouveia. Agora é o cara que tem que dar o exemplo, é o cara que tem que levar ali a comunidade, a alegria, a felicidade, a segurança e é ele que está desvirtuando as meninas. É demais, né? Muito triste isso. 11h27, ainda no interior do estado, foi deflagrada em Eiro, Nepé, a Operação Dó Ré Mi, onde pai e filho foram presos com cerca de 10 mil reais em dinheiro e drogas. Quem traz os detalhes é Juliano Couto. É isso mesmo, o objetivo da operação era cumprir mandados de busca e apreensão lá no município de Eiro, Nepé. A polícia acabou prendendo aí Pedro da Silva Gonçalves, de 43 anos. De acordo com as investigações, ele comandava o tráfico de drogas em uma comunidade chamada de Favelinha, lá no município. E olha essa informação, de acordo com os policiais, ele utilizava os próprios filhos para fazer a distribuição da droga lá no município. E por isso, um dos filhos dele acabou sendo preso. A polícia identificou ele aí, ele tem 23 anos, é o Ismael Gonçalves de Souza. E além de drogas que foram encontradas aí com o pai e também com o filho, a polícia apreendeu cerca de 10 mil reais em espécie. Dinheiro que era utilizado aí, arrecadado, através do tráfico de drogas. Além de um caderno de anotações, onde a droga era distribuída lá no município. 14 policiais participaram da operação lá em Eiro, Nepé. De acordo com as informações da polícia, as investigações ainda não terminaram e nos próximos dias outras pessoas podem ser presas. Volto ao estúdio. Aí a família tá acabada mesmo, acabou a família, acabou. Porque se o pai tá ensinando pro filho a cometer crime, acabou tudo. Como é que você educa um rapaz e foi jovem? Quando a gente chega num ponto em que o pai tá envolvido na criminalidade junto com o filho, lá antes de tudo isso, lá cedo, o filho deve ter ficado com troco no supermercado, o pai deve ter ficado ali com o feito gato na luz. Uma série de condutas que o filho vai só analisando, vai só analisando. E é por isso que tem filho nessa vida louca de criminalidade e o pai agora tá junto. 11h29, vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí não. 11h29, vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí não, sai daí não.